7 Cachoeiras Mais Altas e Impressionantes do Mundo Número 7. Cataratas do Niágara. As cataratas do Niágara são um grupo de grandes cachoeiras localizadas no rio Niágara. As cataratas do Niágara são formadas por três diferentes grupos de cataratas no leste da América do Norte, na fronteira entre o estado norte-americano da Nova Iorque e a província canadense de Ontário. As cataratas do Niágara são muito grandes, sendo facilmente a queda de água mais volumosa localizada na América do Norte. Sua queda é de aproximadamente 54 metros. Número 6. Cataratas do Iguaçu. As cataratas do Iguaçu é um conjunto de cerca de 275 quedas d'água no rio Iguaçu, localizado entre o Parque Nacional do Iguaçu, Paraná, Brasil, e do Parque Nacional do Iguaçu, em Misiones, na Argentina, na fronteira entre os dois países. Sua altura total é de 82 metros. As cataratas do Iguaçu participaram da campanha mundial de escolha das sete maravilhas naturais do mundo. As cataratas ficaram entre as 28 finalistas da campanha. Número 5. Cataratas de Vitória. As cataratas de Vitória ou quedas de Vitória, são uma das mais espetaculares quedas d'água do mundo. Situam-se no rio Zambezi, na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue, e tem cerca de uns 5 milhas de largura e altura máxima de 128 metros. Ao saltar tem a queda claramente marcada na posição correta, o Zambezi mergulha na garganta de Caribe e atravessa várias cataratas basálticas. Número 4. Cataratas de Osolde. As cachoeiras de Osolde, são cachoeiras de cerca de 110 metros de altura, localizadas na parte central do Marrocos, na região montanhosa de transição do médio Atlas ao alto Atlas. O local é a maior atração turística da região e as cascatas são umas mais altas e frequentemente são referidas como as mais espetaculares de Marrocos. É luxuriante e o seu encanto é amplificado pelo facto de estar escondido. Número 3. Cataratas de Cayeteor. As cataratas de Cayeteor é uma grande e famosa queda d'água do rio Potaro, na região central da Guiana. Localize-se no Parque Nacional Cayeteor. Cayeteor é 5 vezes mais alta que a mais conhecida catarata do mundo, Niágara, e 2 vezes mais alta que as cataratas Vitória. Tem 226 metros quando medida desde sua queda até a primeira arrebentação em um penhasco de arenito. Número 2. Cataratas de Fogo. As quedas de fogo são iguais a qualquer outra cachoeira no mundo, mas há algo especial lá. No início do ano, o sol está no ângulo exato e perto do pôr do sol, com sua luz avermelhada, faz a água, quando vista de longe, parece lava, caindo daquela altura enorme. Tem uma altura total de 650 metros esse fenômeno, que só ocorre em alguns dias de fevereiro, parece ser uma cachoeira de lava caindo do penhasco com mil metros de altura, mas o que cai daí é a água. Número 1. Cataratas Salto Angel. O Salto Angel ou Cataratas Angel é o mais alto salto do mundo, com 979 metros de altura. A altura oficial foi determinada por uma pesquisa da National Geographic Society, em 1949, o Salto Angel também é conhecido erroneamente como Churummeru. As cataratas faz parte do Parque Nacional de Canaima, constituído em 1962 e declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, em 1994. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. Se você gostou do vídeo, deixa-se abaixar rks... Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gostei do vídeo. ênällen ou! As cataratas shame as conseqias da rmaiz! Se você gostou do vídeo, dá-lhe o casqualupe. Usarados bólicas gly бой... Tchau, tchau.